Olá galera, eu sou o Douglas Top Gun, estamos começando mais um Treta Rock Show e no programa de hoje, Rock & Beer Cine Festival, lá no Galeras Rock Bar. Se você curte o programa, deixe um joinha aí pra nos ajudar, compartilhem, inscreva-se no canal e a gente se vê. Falou! PIZZA EU, VÉIO! Fala galera, eu sou Arthur Coppi, a gente tá no buzão, indo pro Rock & Beer Fest e agora vamos dar uma passada aí na galera. E aí cara, o que tu tem pra dizer, o que tu espera do festival? Fala aí alguma coisa que, sei lá, o que tu acha? Eu acho que vai ser muito importante aí pro pessoal que tá produzindo na parte do cinema e também dos videoclipes e a ProBear tá também apoiando essa causa aí, muito legal né cara, então eu acho que vai ser muito sensacional pra todos nós. A gente tá aqui agora com o Pleds, um cara que teve várias bandas aí em Santa Cruz e vamos perguntar primeiro o porquê do apelido e o que ele acha aí desse festival que tá por vir. Ah, o apelido é porque eu gosto muito de ir comer Pleds, né? É um chiclé, é um chiclé delicioso, quem é que não gosta de Pleds? Por isso né, todo mundo gosta de mim, modéstia à parte. Valeu Pleds. Thiago, qual a tua expectativa pro festival, pras amostras dos filmes, dos curtas né? São curtas? Isso, curtas, clipes e filmes. Webseries. Webseries. Qual a tua expectativa aí velho, o que que tu acha que vai ser? A expectativa é boa cara, a primeira edição lá foi muito massa, teve bastante gente, espero que nessa tenha mais gente ainda. O ônibus aqui já tá indo lotado né, então já é garantido que um ônibus de gente vai ter lá, ainda tem mais pessoal de lá, então bá, acho que vai ser bem legal, vai ter bastante gente, tomara que a galera curta. Alan, eu quero que tu fale qual a tua banda, quais são os planos da banda, o que que vocês vão tocar. Bom, pois é cara, nós somos da banda Algo Holidays, eu sou o Alan, esse aqui é o Diegão, Tigrão e tal. Eu tô só pelos curtas-metragens, eu quero ver o curta-metragem do Thiago ali, que é entre paredes, muito bom, o ator principal é um galã cara, 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 cara. O meu ator favorito era o Al Patino até então, né, agora é esse cara que faz o curta-metragem. A gente tá aqui com o Pet, eu não sei, ele tá combinando algumas coisas meio macabras aqui, não sei qual é que é. Pet, fala o que que tu tem, assim, qual é a tua expectativa pra hoje à noite aí dos filmes, dos clipes e das bandas? Hoje eu quero muita coragem aí da Golizada e Santa Cruz, vamos destruir o embajado. Olá, nós estamos aqui no Rock'n'Beard Cinefest, no Galeras Rock'n'Beard em lojada. Agora a gente vai conversar com a banda The Last, que vai contar pra nós... E aí, meninos, como está a expectativa para o show? O José está muito ansioso. Não, 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 não tô ansioso, não. Eu acho que vai ser mais uma noite... Tá bom, vai ser mais uma noite divertida. Vamos curtir de novo com os amigos aí. Olá. Oi, tem interesse? Não pode beijar a repórter, mas que coisa. E o que a gente pode esperar pro futuro da The Last, que vai sair aí um EP, um disco, uma coisa... As letras escritas pra gente poder aprender a cantar decentemente, né? Esse ano, 2018, é o ano da The Last. Sensacional. Se não for esse ano também acabou tudo. É a última... É The Last, é The Last, The Last Year. Não. Alô? Oi, alô, alô? Hoje, no início da festa, parece que deu um monte de treta já com o pessoal de lojado. E se rolasse uma briga entre Santa Cruz e lojado, tu acha que quem ia ganhar? Bom, isso depende. Depende do treinamento do pessoal, depende das condições físicas também e do armamento. Caso o pessoal de lojado tivesse armamento pesado e a gente tivesse a fazer uma linha de frente, quem tu botaria na linha de frente pra levar tiro? Bom, eu colocaria na linha de frente, assim, no objetivo, que é vencer, né? Então eu colocaria o gordinho na linha de frente. O Diego Verne. Só ele? Só ele. Não, eu colocaria alguém mais também, tipo, Edgar, talvez. Boa, boa escolha. Show! Meu nome é Samuca, Texas, pro Treta Rock Show. Agora nós vamos conversar com os meninos da banda Mazel Tov, que vão contar pra gente como foi o clipe que vocês lançaram recentemente. Então, começou, assim, com o trabalho da faculdade, né? O William e o Morse precisavam fazer um clipe de uma cadeira. E aí eu tava lançando música, assim, tipo, por registros mesmo. E ele falou, ah, vamos gravar esse clipe. Aí eu acertei a fazer o tal do clipe. Aí foi mais ou menos isso mesmo, assim, no finalzinho. E pro show de hoje, como é que tá a expectativa? É estreia de vocês? Como é que vai rolar? Quanto tem pra gente? Na real que é uma... Primeiramente, olá pessoal do Treta Rock Show. Estava com saudades de falar pra vocês. Na real que foi meio no susto, assim. Porque como o Matheus falou, era um projeto meio despretensioso dele. E a gente começou... Fez o clipe ali e tal, meio que por registro. Daí começou meio que fomentar aquela vontade de fazer um som. A gente trocou uma ideia com ele também, que tá aqui hoje. Esse rapaz aqui. E aí... E aí o Top meio que organizou esse festival e convidou a gente. E aí a gente meio que tá, não. Então agora vamos fazer o negócio acontecer mesmo, né? Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a banda Charlotte. E eu vou conversar com o Gian. Gian, o que tu espera pra essa noite, meu velho? Cara, essa noite vai ser foda. Como a gente sempre vem dizendo, a Charlotte vai vir pra botar pra fuder. Então, vai ser muito louco, John. Vai ser muito louco. Muito bem, Gian. Muito obrigado. Gian, pra essa noite, dia 2, tu tem um recado pra passar aí pra galera do Galeras? Então, cara, eu queria aqui fazer uma denúncia, tá ligado? Que o brother aqui, um brother trabalhador aqui, velho. O brother comprou uma água aqui e roubaram a água dele, cara. Tá ligado, cara? Os caras roubaram a água dele, velho. Eu acho que a gente tem que ir atrás lá e matar todo mundo, tá ligado? Aí eu tô reunindo um pessoal que iria vir contigo, se tu quer ir comigo lá matar todo mundo lá. Ah, não. Chegou a cerveja. Tá tudo certo. Chegou a cerveja, então. Gravando? Felipe, hoje é teu aniversário e tu achou que seria tão bom assim, tá? Essa festa... Essa festa e... Olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa festa hoje, tá ligado? Em meio a tantas festas ruins do ano, 2018, pra começar com mais festa foda que nem essa, vale a pena viver. Obrigado! Meu nome é Samuca, Texas, pro Treta Rock Show. Obrigado! Agora vamos entrevistar o Marcelo aqui, porque ele é o Marcelo. Fala aí, Marcelo. E aí, galera, tudo bom? Isso vai pra algum lugar? Não, tem que falar mais certinho, né? O que eu apresentei, principalmente, foi a trilogia da Cachaça, que a gente apresentou ali. É uma história que eu tive, uma ideia que eu tive alguns anos atrás, que eu consegui escrever o roteiro, produzir. E é, e daí, cara, foi muito massa. Pode usar o Altaí pra isso, pra gente produzir o que a gente quer, com a nossa visão, e esperar a visão dos outros. Isso é incrível. E a Gabi também produziu, né? Agora a Gabi vai falar um pouco, então, sobre o que ela produziu. Então, a gente tava aí com a trilogia da Cachaça, também. Desculpa. Não. Da trilogia da Cachaça, o Marcelo dirigiu. A Caixa, que foi o curto que eu participei, a Helena dirigiu. Eu participei como direção de arte, direção de áudio, e fiz a trilha sonora também. Foi um baita trabalho. Deu bastante trabalho. Mas é um drama pra fazer e pensar mesmo, sem conclusões, sem um único final, que as pessoas possam pensar e refletir, porque o audiovisual também é pra isso, né? Pra fazer as pessoas pensarem, refletirem. E é isso aí. Baita evento, baita iniciativa. Vocês são fodas. É isso aí. E aí, galera do Treta! Amanda, eu sou a Amanda. Tô aqui no Galeras com a banda Avalanche. A banda Avalanche que sempre detona tudo. E aí, Evan? Vou sentar aqui do seu lado. Olha só. Eu sou suspeita pra falar, né, meu? Mas eu tô sempre no show da Avalanche. E hoje vocês botaram toda a galera pra pular a Roda Punk. Me fala um pouco do show. O que é que tu achou? Foi um show muito bom. Isso não é um clichê, assim, que se fala depois no show. Realmente foi. Foi o show onde teve aquela interação com o público, que é típico de um show de verdade da Avalanche. que é quando a galera canta com a gente, quando a galera toma whisky com a gente. O importante é divertir a galera. E cada vez que a gente consegue isso, a gente fica mais feliz, né? E me fala um pouco sobre os sons, né, vocês? Vocês estão planejando mais? Vocês acham que o som de vocês anima também a galera? A chita! O nosso som é a chita, galera! A chita! Acho que sim, né, né? Aqui é a combo. A gente faz um combo. Música e videoclip. Então, vamos dizer assim, pra 2018, dois videoclipes, então. Se der certo, dois videoclipes e começar a gravar a continuação de Sessão da Tarde, que agora ficou muito louco, né? A galera quer ver a continuação. E vocês estão compondo, então, músicas novas? Sim! A gente está compondo, sim. Então, eu estou indo na casa do Top, lá, a gente se reúne, a gente compõe. É bem legal. É bem interessante. É, isso aí, Sessão da Tarde, última parte. Pode crer, é, né? Vai rolar, né? Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, sim. Então tá, acompanhem a Avalanche e tomem um trago com ela! Uh! Aí, galera do Treta Rock Show, agora eu estou aqui com o Edgar, uma lenda de Santa Cruz, já apareceu em vários tretas. O cara está com 16 anos de banda sequela. É uma banda lendária aí na cidade. O que tem pra dizer da fase atual, cara? É, complicado. Pouca gente sabe entender o que é rock'n'roll. A maioria se preocupa só com o que os outros vão pensar. Enquanto que a sequela está terminando o terceiro álbum e não está preocupado com o que os outros vão pensar. Tem gente que não entende isso. Só que assim, ó. É muito mais fácil tocar algo esquerdo. Olha, tá ouvindo, ó. Fiz uma balada sangrenta. Tocar Tequila Baby, Ramones, qualquer coisa, é fácil. Agora toca a tua música. Não é fácil. Não é fácil, velho. Eu me irrito com isso, porque... Top, eu te amo. Sou o Edgar da Banda Sequela. Agora eu estou com o Kiko Lopes aqui de Lajada, é isso? É isso, meu brother. Então, cara, tu é um entusiasta da cena, tu é um... divulgador, tu é um músico, qual é a tua história aí? Cara, eu sou um vivente da cena, né? Desde 1998, comecei a frequentar aí o Underground, né? Primeiro... O meu primeiro festival foi o Underground Force Festival, em 98, lá em Teutônio, onde vem mais, eu acho que, umas 20 bandas. Enfim, estilos extremos, death, water, trash, enfim. O brother ali, o... o Tchelo que organizou. O Tchelo estava junto. É, ele fez o... Eu estou ligado com a E. Já me vem na mente aí. Isso aí, é lá no ginásio do Dr. Hernani, esse péu, né? Então, a minha história do Underground começou mais ou menos nessa linha aí, tá? Pô, pode crer, mais entrevista aqui. Então, muito obrigado. Valeu, muito obrigado aí, pessoal. E, ó, tudo de bom, bom ano pra todo mundo aí. Deixar aqui um abraço pro amigo Godico aqui, ó. O velho que eu vou estar formando uma banda aqui, do Underground. Velho escola de lajada aqui, ó. Isso aí, pode crer. Alô, um abraço. Um abraço. E aí, agora eu tô aqui com a volta da Rebeca Nunes, que acabou de tocar aqui no Galera Sockbar. E aí, Xuplim, como é que foi? Foi bom. Sei lá. Foi bom pra ti? Foi bom pra ti? Foi bom pra mim, foi muito bom, prazeroso. Ah, o Gabriel gostou disso. Mais no final. Vamos ver aí, assim, ó. Tem cerveja, top? Deve ter. Sempre tem. Tu vai pagar? Bate, deixa o cara contra o truco. Vai pagar, acabou a amizade. Ah! Tá, moleque! Eu tava assim, tava com saudade de tocar, meu. Tá, tá, tava com saudade, cara. Foi muito bom. Só que o pior tava goleado, mas não dá nada. Não, eu quero te agradecer por... Ah, não precisa agradecer. nada. Na verdade, o Piúlio é o maior batera do mundo. Deixa o Gabriel falar. O Gabriel tava falando. Tá com saudade de tocar e de falar. Não, eu quero te agradecer por ter convidado a gente pra tocar aí, meu. A gente tava já uns... há uns 12 anos aí, parado. É, uns 12 anos parado. Daí a gente voltou agora na formação original da Rebeca. A Rebeca tem um single que se chama Chevette! 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 Ele falou, tá falado. Gostaram do rock'n'roll com tudo, né? Pode ser. Todos os aspectos. Tamo na ativa. Isso aí, Espinho. Todo sucesso do mundo pra vocês aí, cara. Valeu, muito obrigado, top. E aí,雨雅. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó.